Fiz um negócio esses dias que depois eu tive dó Troquei meu cachorro velho que dormia no banhão Dei por duas frangas pretas e um galo carijó Dei cinco casas de bomba por dois casais de socorro Aí começou a ficar bonito Meu primeiro negócio já deu certo Negócio bom Depois fiz outro negócio, achei que ficou melhor Dei meu rancho de taquara amarrado de cipó Por dois barril de cachaça e um trinta e oito agraó Dei cinco quadras de campo por catorze borrichó No meu ramo de negócio fiz um dos mais esquisito Troquei meu casal de filho por um casal de cabrito Lá no rancho aonde eu moro, que foi feito meio a grito Só me visitas corujas e um bando de periquito Mas gostava muito, tô cantando na bicharada Eu fiz um negócio bom, igual esse ninguém fez Veio um casal de avestruz por um touro charodes Eu troquei minha mulher, tá fazendo quase um mês Veio a minha de quarenta por duas de dezesseis Depois fiz uma carreira na cancha do Rio Bonito Corria o meu zaino velho e um poutro de Dom Pedrito Foi uma, duas e três, meu zaino perdeu no grito Tinha jogado a mulher, fiquei num mundo solito Quer sentar em muitas cadeiras Esquenta no chão Eita nóis! Boa noite especial a todos Prazer pra mim poder estar aqui Com essas duas lendas Que na qual, é, acho que todo mundo já sabe, né A nossa história Mas, eles vieram agradecendo todo mundo É nós que temos que agradecer De poder estar no palco com vocês Tio Gildo, tio Chico, meu padrinho e tio E meu tio velho Que, na verdade, lá, é, no início da carreira, né Eu, com seis anos de idade Comecei a tocar uma gaitinha lá fora Então, naquele tempo na quaresma não saia bailes Então, durante a quaresma eles iam visitar a família lá E aí tocava um gaita conosco lá, com meu saudoso pai Então, eu segui E sou muito grato a Deus Por seguir a carreira de vocês Sou da geração pós-monarca Temos um Acho que uma identidade bastante parecida Até porque eu sou muito fã E sigo Sigo a carreira E fico muito grato Pelo convite E acho que o reconhecimento É uma das melhores coisas Por isso, são cinquenta anos de história Não cabe só num trabalho desse Precisava de vários trabalhos Então, aqui foi resumido Esse trabalho Para contar um pouquinho De cada etapa Desses dois homens De grande valor E de grande valia Para a nossa cultura Para o nosso estado Fizeram muito Pelo nosso estado E por isso Para ficar registrado A melhor coisa que nós temos que fazer Agildinho e Chiquito Era uma salva de palmas Do tamanho do Rio Grande É uma salva de palmas